Boa noite, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos à instalação da nossa frente parlamentar em defesa do polo gás-lube e em defesa dos empregos da indústria naval de petróleo e gás. Quero, em nome de todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dar boas-vindas a todas as pessoas que vieram fazer parte conosco. Eu queria, em primeiro lugar, sob a proteção de Deus, declarar aberta esta sessão solene de instalação da frente parlamentar de acompanhamento do polo gás-lube em defesa dos empregos das indústrias do petróleo, gás e naval. Para compor a mesa, convido a senhora deputada estadual, que será vice-presidente dessa frente parlamentar, minha colega de bancada, deputada Rosângela Zeidã. Convido o senhor deputado estadual, também que vai compor conosco a frente parlamentar, o senhor deputado Guilherme Della Arolli, que será o secretário da frente parlamentar. senhora deputada estadual, convido o membro da Executiva Nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores, a senhora Duda Quiroga. Vamos bater palma aí para a Central Única dos Trabalhadores, pessoal. Convido o senhor secretário-geral do SINAVAL, o senhor Sérgio Leal, representando o SINAVAL, que é o secretário-geral. Convido o presidente da FUP, Federação Única dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o senhor Teseu Bezerra. Convido o senhor subsecretário de Estado de Energia e Economia do Mar, o senhor Felipe Peixoto. Convido a todos e todas para a execução do hino nacional. Queria convidar os outros deputados e deputadas, porque a gente não consegue colocar todo mundo aqui em cima, e o dispositivo, e posicionando os senhores deputados e senhoras deputadas, e já quero registrar aqui a presença da minha querida vice-presidente da Assembleia Legislativa, Tia Ju, que está aqui conosco. Também a deputada Célia Jordão, que também está presente aqui conosco, que preside a Comissão Permanente de Defesa da Indústria Naval na Assembleia Legislativa, a quem eu quero muito agradecer. E nós vamos estar juntas, encerrando fileiras, em defesa da geração de empregos aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos ouvir aqui o hino nacional. Ah, desculpa, desculpa, perdão. Perdão, perdão. Queria também convidar o senhor presidente da FUP, o senhor David Barcelar. Imagina, não chamar o presidente nacional da FUP, imagina. E o presidente estadual da CUT, o Sandrão, também para fazer parte conosco. E os outros deputados que forem chegando também serão anunciados. Vamos à execução do hino nacional. Desculpe, vamos lá. A CUT, a CUT, a CUT, a CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT. A CUT, a CUT, a CUT. Deputada Célia Jordão, fazendo parte aqui do dispositivo junto conosco, junto com também a deputada Rosângela Zeidã, nós estamos organizando a frente parlamentar, o mais importante de tudo é que a gente consiga ser produtivo e efetivo e fazer a luta em defesa dos empregos que são tão importantes para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, a deputada Célia Jordão está vice-presidente aqui da comissão, ela também já me convidou para fazer parte da comissão especial junto com ela e eu, evidentemente, retribuí a gentileza, porque a gente precisa criar essa sinergia na defesa do nosso povo. Vou convidar a deputada Zeidã para ficar aqui no meu lugar, enquanto eu vou ali fazer o uso da fala, porque eu não vou fazer a fala daqui, porque senão ninguém nem vai me enxergar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas, deputados e deputadas, que desde o primeiro momento em que eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, nós temos perseguido a ideia de que a gente precisa recuperar a economia do Estado do Rio de Janeiro, dizer para todos vocês que vieram aqui na noite de hoje que essa semana nós, infelizmente, tivemos que votar aqui no plenário da Assembleia Legislativa mais uma medida, mais uma medida paliativa, que eu considero extremamente negativa, fruto da situação fiscal e financeira do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro vive uma crise econômica sem precedentes já há muitos anos, fruto de uma política de isenções fiscais, fruto de uma política de não planejamento do orçamento. Nós não planejamos o futuro do Estado do Rio de Janeiro criando o fundo soberano, criando políticas sustentáveis do ponto de vista econômico. E agora, recentemente, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prestigiando o Estado do Rio de Janeiro, veio até aqui lançar um novo PAC, o PAC-3. E para o Estado do Rio de Janeiro serão cerca de R$ 333 bilhões. E o que nós precisamos para ajudar na recuperação do Estado do Rio de Janeiro? Nós precisamos criar as condições objetivas. Primeiro, fazer a luta para garantir a volta do conteúdo nacional, que garantia que os navios, plataformas, fossem construídos nos nossos estaleiros, para gerar emprego e mão de obra para o nosso povo. Segundo, nós, para garantir que os nossos estaleiros ganhem competitividade, a gente precisa fazer com que eles passem por um processo, muitas vezes, de reformulação e adequação, para ganhar competitividade. Boa parte dos recursos do PAC, do novo PAC, do PAC-3, serão destinados também para isso, para a gente conseguir viabilizar, fazer com que os nossos estaleiros ganhem competitividade. Muito importante a gente dizer que, no próximo período, a gente pode conseguir garantir a geração de cerca de 20 mil empregos diretos, e isso é muito importante. Como é que a gente vai gerar emprego direto se a gente não buscar a qualificação profissional dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos adolescentes? E isso também é muito importante. Do ano de 2003 até o ano de 2016, nós tivemos uma política planejada pelo governo federal, que era a garantia de que parte daquilo que era construído pela Petrobras, pela Transpetro, seria construído aqui no nosso país, com mão de obra local. E nós tivemos o desmantelamento disso nos últimos anos. Eles acabaram com a lei de conteúdo local, eles destruíram a indústria pesada, e a gente sabe muito bem o que estava em jogo. O que estava em jogo era a soberania do nosso país, porque a Petrobras foi, é e será sempre um instrumento estratégico de garantia da soberania nacional. E eu quero aqui fazer menção a esses companheiros e companheiras de macacão laranja, que foram determinantes na defesa da Petrobras e do patrimônio do povo, que não deixaram que a Petrobras fosse vendida. E isso possibilita agora o surgimento ou o ressurgimento da possibilidade da gente garantir cidadania plena para o nosso povo brasileiro, porque só da Transpetro e Petrobras serão bilhões, milhões de reais que serão investidos para recuperar a economia do nosso país. A Petrobras esse ano fez 70 anos, agora recentemente 70 anos. Então, eu acho que é muito adequado que nós, Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, que a gente possa ser rafileiras com deputados e deputadas de todas as matrizes ideológicas, mas a gente tem que criar um cinturão de defesa da economia do Estado do Rio de Janeiro. A gente não pode assistir parado, calado, sem nos mobilizarmos, sem criarmos uma sinergia e uma interface do poder público, das municipalidades, do governo do Estado e também do governo federal para buscar solução efetiva para o desemprego que hoje assola o Estado do Rio de Janeiro. E a indústria de petróleo, gás e indústria naval sempre foi, estrategicamente, um polo de sustentação econômica muito importante para nós. A sede da Petrobras está aqui. Portanto, eu penso ser muito adequado o que a gente está fazendo aqui hoje, que é criar a nossa frente parlamentar de luta, que vai se somar aos outros instrumentos legislativos já existentes para produzir audiências públicas, visitas, um grupo de trabalho potente que nós vamos constituir com o movimento sindical, com as prefeituras, com o governo do Estado e com o governo federal. Acompanhar passo a passo, porque tem interface, o investimento que será feito no Estado do Rio de Janeiro. Coincidentemente, eu também sou presidenta da Comissão Especial de Acompanhamento do Novo PAC. E por que a gente está produzindo essas iniciativas de maneira concomitante? Porque elas dialogam entre si. A gente não pode errar de novo. A gente precisa fazer projetos sustentáveis, duradouros, estratégicos, e que eles consigam ser executados ao longo desses próximos três anos. Então, eu queria, mais uma vez aqui, de maneira democrática, agradecer a deputada Rosângela Zeidã, minha colega de parlamento, agradecer a minha colega, a nossa deputada Célia Jordão, que é presidente da comissão permanente dessa Casa Legislativa, que também é uma lutadora histórica na defesa dos empregos da indústria naval, agradecer a todos os deputados que perfilaram junto conosco, a deputada Tia Ju, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa, e uma pessoa com quem eu falo diariamente sobre a importância da gente recuperar a economia do Estado do Rio de Janeiro. A gente não precisaria estar mexendo no fundo da criança e do adolescente, no fundo da cultura, no fundo da assistência social, no fundo da habitação, como foi feita essa semana, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. A gente precisa recuperar a economia do Estado do Rio de Janeiro. E, para isso, a gente precisa gerar emprego sustentável na área de petróleo, gás e indústria naval. Contem conosco, vamos à luta, arregaçar as mangas, porque é isso que o presidente Lula está nos chamando, arregaçar as mangas para a gente reconstruir o nosso país e o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora... Então, agora eu não vou passar a palavra para ninguém. Nós vamos fazer uma exibição técnica, uma exibição bem rápida, de 10 minutos, para a gente compreender um pouco da situação hoje, desse desafio estratégico que a gente está fazendo com o lançamento da Frente Parlamentar. É um vídeo de 10 minutinhos. É isso. Então, eu convido aqui o senhor Carlos Takeshi, que é da subseção do Sindicato dos Pretoleiros do Norte Fluminense, ele é economista e técnico do Diese. Por favor. Obrigada. Bom, boa noite a todos e todas presentes. Agradecer o convite aqui. Meu nome é Carlos Takashi, eu sou economista do Diese, na subseção do Sindicato da Petro-NF, e aí venho aqui trazer algumas informações para contribuir com o debate, principalmente em relação à recuperação da indústria naval no Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu acho que é bom falar, e aí pode deixar a apresentação ali também para o pessoal ver, é que a indústria naval no Brasil, ela já foi a segunda maior do mundo nos anos 70. E o Estado do Rio de Janeiro, ele sempre teve um papel muito importante nisso. Ele sempre concentrou grandes estaleiros, principais estaleiros do país. E aí, para vocês terem ideia e vindo mais para cá, em 2014, o Brasil, dos 34 estaleiros que tinham no Brasil, 18 estavam aqui no Rio de Janeiro, e metade dos trabalhadores dessa indústria, trabalhadores diretos, estavam concentrados aqui. Aí aconteceu o que aconteceu, a gente viu com a Lava Jato e todas as crises subsequentes, enfim, paralisação das obras, cancelamento de contrato e muito desemprego e muito problema. Algo muito parecido com o que aconteceu no Comperge. Então, eu acho que a indústria naval e o Comperge, e a que agora está sendo reativado como polo gás-lube, eles compartilham dessa semelhança. Os dois foram muito prejudicados, foram ali paralisados pela Lava Jato e essas crises subsequentes. E agora a gente está nesse momento de reconstrução, e eu gostaria aqui de trazer alguns desafios, alguns dados, algumas informações, que trazem também alguns desafios para todo mundo aqui pensar. Aí pode passar para o próximo. O primeiro fator, e aí a deputada já mencionou, é da importância das políticas públicas. Então, a política de conteúdo local, ela é fundamental para que haja demanda para os estaleiros, e demanda perene, demanda regular, isso que é fundamental. Então, você precisa ter sempre algum projeto novo de construção chegando ali no estaleiro de tempos em tempos para manter os trabalhadores empregados e a indústria conseguir se desenvolver. Então, manter esses trabalhadores e conseguir se desenvolver tecnologicamente, e por aí vai. E aí tem dois atores principais nessa política. Um é a ANP, então a gente vai ver nos próximos slides os percentuais que a ANP colocava nos editais de concessão, de licitação dos campos de petróleo, e os outros atores são as próprias petroleiras, a própria Petrobras e a Transpeto, que quando ela vai encomendar, por exemplo, uma plataforma, a ANP indica, mas é ela que, de fato, vai fazer os contratos e vai tocar isso. E a Petrobras, em 2015, eu trouxe esse slide, ele é de uma apresentação da própria Petrobras, em 2015, ela defendia abertamente o conteúdo local, colocava isso e trazia os benefícios do conteúdo local, tanto para o país, quanto para a própria empresa. A questão do conteúdo local não é só que é vantajoso para o Brasil, para a indústria naval, para a reindustrialização, ele pode ser e é positivo também para a empresa que decide fazer a encomenda de uma embarcação, a encomenda de plataforma, próximo de sua área de atuação, o local. Então, enfim, isso é só para trazer vários elementos ali, a questão da assistência técnica local, se você contrata uma plataforma que é feita, por exemplo, em Angra dos Reis, que é montada em Angra dos Reis, ou uma parte em Niterói, e você precisa, tem algum problema com manutenção, essa manutenção está muito mais próxima ali de Campos, de Macaé, e você não precisa chamar um técnico, um engenheiro que vai vir de Singapura, ou da Europa, de outro lugar, enfim, para ter essa assistência técnica, e vários outros fatores aqui que, enfim, estão colocados ali, e, enfim, isso está disponível, e vocês podem depois conferir. Aí pode passar. Como eu estava falando, em relação à política de conteúdo local, a ANP, depois de 2013, ali nos anos dos governos Lula e do governo Dilma, para a etapa de desenvolvimento, conteúdo local médio, ele estava girando ali em torno, poderíamos dizer ali de 80%, o mais baixo ali está 76%, mais alto 89%. E para a etapa de exploração, ele girava ali em torno de 62% e 86%. Aí depois, no governo Temer, vocês veem ali nos últimos anos, as novas rodadas dos leilões, dos blocos de petróleo, isso acaba caindo ali para a etapa de desenvolvimento só para 30% de conteúdo local, ou seja, aí você vai contratar uma plataforma, só 30% dela precisa ser feita aqui, e para a etapa de exploração, 18%, muito menos do que isso. Isso acaba reduzindo muito a demanda nos estaleiros. Aí pode passar. E com relação também aos leilões que foram feitos no pré-sal, aí eles já começaram com um conteúdo local um pouco mais baixo do que os outros, mas também tiveram essa mesma queda a partir de 2017, no governo Temer, também para 30% na etapa de desenvolvimento e para 18% na etapa de exploração. E a gente sabe que, mesmo com a queda dos investimentos da Petrobras como um todo, isso eu vou mostrar ali, você teve, ao longo desses anos, um aumento no pré-sal. A Petrobras se concentrou muito em ampliar o pré-sal, contratou novas plataformas, enfim, aumentou a produção em Búzios, enfim, ali na Bacia de Santos, só que essas plataformas novas e esses investimentos estavam vindo, eles não foram feitos em boa parte, contratando embarcações construídas aqui no Brasil. Pelo contrário, isso daí foi encomendado em boa parte de fora, e em boa parte, algumas, e que a gente vai ver também é a questão das afretadas. Aí pode passar. Enfim, sobre os investimentos, esse é o outro fator. Então, um dos aspectos é a política pública. Como a Verônica falou, a política pública é fundamental, sem isso não tem como recuperar a indústria naval, não tem como recuperar várias indústrias no país, mas o outro aspecto é a própria Petrobras, a orientação estratégica da Petrobras e da Transpetro. Então, você precisa ter uma Petrobras, uma Transpetro, como a gente olha nesse gráfico, que volte a investir de fato. Então, a gente vê ali, no período de 2003 até 2013, os investimentos totais da Petrobras, eles cresceram muito, eles chegaram ali em 2014 a 48 bilhões de dólares, e depois, ali teve o Lava Jato, teve também uma crise internacional do petróleo, as várias crises que aconteceram aqui, enfim, crise política, enfim, o golpe, e isso cai, e os investimentos da Petrobras caem, e agora, no último ano ali, acho que é 2022, que está ali atrás, estava em 9 bilhões de dólares de investimentos. Então, um outro desafio é, de fato, a orientação estratégica da Petrobras, a Transpetro, que ela precisa voltar a investir. e gerando demanda, assim, para os estaleiros, enfim, para o vencedor, e aí pode passar. Esse é um gráfico que eu trouxe aqui, número de empregos, aí até, acho que tem um companheiro do Sinaval, esses dados aqui, é bom falar, esses são da RAIS, a Sinaval tem outros dados que são bem interessantes também, e mostram até uma queda maior ainda do que por esses dados aqui da RAIS, Ministério do Trabalho e do Emprego, mas, para vocês terem ideia, em 2014, no Brasil, você tinha, pela RAIS, 71,6 mil trabalhadores diretos, empregos diretos formais na indústria naval no país. E, depois de toda essa crise dos últimos anos, caiu para 28,7, ou seja, 43 mil empregos foram destruídos. 46 mil empregos foram criados entre 2006 e 2014, quando a Petrobras aumentou o investimento, e aí, depois, com a crise, 43 mil foram destruídos. Ou seja, a gente deu dois passos para frente, deu dois passos para trás. E é bom falar que, quando a gente dá dois passos para trás, é muito pior do que o avanço que a gente tem com dois passos para frente, nesse caso. Porque, enfim, as pessoas, principalmente na indústria naval, elas vão, muitas vêm de outros lugares, então, elas vão até lá, começam a trabalhar, criam suas famílias, suas casas, e depois perdem o emprego, ficam sem nada, o que elas vão fazer? Elas já estão lá, já mudaram suas vidas, é uma situação bem mais complicada. E, pode passar, no caso do estado do Rio de Janeiro, a queda foi ainda mais dramática. Aí, tem uma explicação, que acho que é bem claro, eu tinha falado no início, que o estado do Rio de Janeiro, ele concentra a indústria de petróleo e gás no Brasil, e concentra a indústria naval também do país, boa parte. Então, quando vem a Lava Jato, e atinge em cheio esses dois setores, o estado do Rio de Janeiro, ele se prejudica mais, é prejudicado mais do que outros estados nacionais. E a gente vê isso também em relação aos empregos formais da indústria naval no estado, que chegaram a 36 mil, 35,9 mil empregos ali em 2014, e caiu para 13,8 mil. Então, se vocês olharem ali, de 2006 para 2014 foram criados 17 mil empregos, e aí de 2014 para 2021 foram destruídos 22 mil empregos. Então, no caso do estado do Rio de Janeiro, essa regressão foi mais drástica. Aí pode passar. E um outro fator que aconteceu foram os salários. Isso são os salários da indústria naval, a linha laranja, e os salários de todos os setores, a indústria cinza, é a remuneração média. E esse gráfico mostra a diferença entre os salários da indústria naval no estado do Rio e outros salários em geral. E a indústria naval, ela pagava melhor do que os outros setores. Ela pagava, em média, 30% mais do que os outros setores. Só que com essas crises que aconteceram nos últimos anos, a gente viu que essa diferença foi caindo. E hoje o emprego na indústria naval, ele não paga mais, muito mais do que nos outros setores. Então, um grande desafio aqui, eu falei das políticas públicas, falei da Petrobras e Transpetro, um outro grande desafio diz respeito aos trabalhadores, respeito às condições de trabalho e de remuneração dos trabalhadores da indústria naval. Ou seja, isso diz diretamente respeito, aqui é o movimento sindical presente, a todo mundo que está aqui, tem essa preocupação, que é, ok, vamos recuperar a indústria naval, vamos gerar empregos, mas esses empregos têm qual qualidade, qual é a remuneração dos trabalhadores, quais seus direitos, suas condições. Isso também vai ser um fator importante que tem que ser levado em consideração nesse futuro. aí pode passar. Para, indo aqui já para terminar, um aspecto que é muito complicado, e isso lá na Bacia de Campos a gente tem visto muito, são os afretamentos. Os afretamentos, a Petrobras, ela tem optado por isso, já nos últimos anos, já fazia antes, mas isso se intensificou, e ela passou a contratar, fazer contratos de afretamento, então ela faz todo o pacote de uma empresa trazer, montar, um navio, um FPSO, uma plataforma para ir até o campo, monta, opera aquilo, e essa nova plataforma que entra, ela entra substituindo várias outras plataformas que eram da Petrobras. Então, sai um grande efetivo ali da Petrobras para entrar uma nova plataforma que não foi construída nada aqui no Brasil, uma plataforma, por exemplo, nesse caso da Inson, que foi convertida no estaleiro na China, trazida aqui, então ela não gerou praticamente nenhum emprego aqui, e também quando ela é instalada, ela gera esse problema aí para os petroleiros, gera esse problema dentro da Petrobras, que, enfim, sai um monte de efetivo, passa a ter menos gente lá e gente de outra empresa, enfim, e traz esses problemas. E aí, para vocês terem ideia, a Petrobras, em um material, ela mesma anunciou que para cada um bilhão de reais investidos que ela investe com plataformas, enfim, ela gera 26,3 mil empregos. Esse seria um cálculo que ela fez. Então, por exemplo, o custo dessa unidade aqui, da Ananeri, que é só um exemplo, é uma que está lá na Bacia de Campos, já entrou em funcionamento, ela custou 28 bilhões de reais. Só com essa plataforma, se ela tivesse sido construída aqui no Brasil, a Petrobras poderia ter sido gerada, ficou ali para trás, mas eu acho que era em torno de... estava ali, acho que era 700, é isso? Mil empregos estava... Ter gerado ali é só multiplicar, 26,3 vezes 28, é mil empregos ali. Então, assim, são muitos empregos que poderiam ter sido gerados aqui, e com essa política de afetamento, o Brasil abre mão disso. E aí pode passar... Enfim, para terminar, tem vários projetos para o futuro, que dizem respeito a demandas de construção, de novas plataformas, novos navis, enfim, tem o descomissionamento de plataformas. Então, vários projetos que apontam para uma demanda dos estaleiros. E o próprio PAC, que foi dito aqui, o PAC, ele tem, só aqui para o estado do Rio de Janeiro, quer dizer, só para essa área de plataformas, enfim, de aumento da produção de petróleo e gás, está anunciado 324 bilhões de reais. 19 plataformas, ali está 20, mas, enfim, no material do PAC tem 19 plataformas anunciadas, e dessas 19, 13 aqui no estado do Rio de Janeiro. E está colocado lá que 67% desse investimento vai ser realizado até 2026. Eu fiz a conta aqui, isso dá 217 bilhões de reais em três anos. Ou seja, são 72 bilhões de reais em três anos. É muito dinheiro anunciado. Agora, a questão que fica é quanto desse investimento vai ser destinado à construção de embarcações aqui no Brasil? Quanto disso vai ser feito aqui no estado do Rio? E, volto a repetir, em que condições de trabalho, de remuneração, os trabalhadores da indústria naval vão trabalhar nesses projetos que vão aparecer? Enfim, e termino, agradeço a todos e todas. Muito obrigada. E desejo um bom evento. Obrigada. Obrigada, senhor Carlos Taques. A gente vai passar agora um vídeo de 30 segundos, porque o senhor Sérgio Barsi, que é o presidente da Transpetro, eu tenho certeza que se ele estivesse aqui no Brasil, certamente estaria compondo esse dispositivo junto conosco, mas eu é que calculei mal, a responsabilidade é minha. Ele está fazendo uma viagem internacional representando a Transpetro, mas ele mandou uma mensagem aqui para a gente que vai passar agora, uma mensagem bem rápida, mas para registrar o posicionamento dele, a alegria dele de ter a nossa frente parlamentar a partir de hoje instalada. Nós estamos em missão fora do Brasil, mas não poderíamos deixar e cumprimentar a deputada Verônica para essa iniciativa da criação da frente parlamentar em defesa dos empregos na indústria do petróleo e gás. Nós sabemos da importância do Rio de Janeiro para a nossa indústria naval, então a gente acha importante que essa comissão trabalhe no sentido de trazer novos empregos, novas oportunidades para o estado do Rio de Janeiro. E com isso, pode contar com a ajuda da Transpetro nesse propósito. A gente vai ver um vídeo também muito rápido, o deputado federal, o presidente da frente parlamentar mista do Congresso Nacional em defesa da indústria naval, o senhor Alexandre Lindemeyer. Esse estava dentro do avião hoje de manhã e eu não sei o que aconteceu nos céus de Brasília e ele teve que sair de dentro do avião, mas ele mandou um vídeo aí. Vamos conseguir passar o vídeo? Estamos em missão fora do Brasil, mas não poderíamos deixar de cumprimentar a deputada da Câmara. Esse vídeo já foi. Então, eu acho que enquanto não consegue botar o vídeo, eu queria aqui registrar a presença do senhor Cândido Luiz Queiroz da Silva, gerente-geral do Polo Gás Lube. Agradecer pela presença. Do senhor José Maria Rangel, gerente-executivo de responsabilidade social da Petrobras. O senhor Gilberto Palmares, que foi deputado aqui na Assembleia Legislativa durante muitos anos e é presidente do CRT, registrar a presença do senhor Francis Bugno-Sain, do CREA-RJ. Desculpe se eu não pronunciei certo. Registrar a presença do senhor Edson Rocha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói e Itaboraí. A presença do senhor Olimpio Alves, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. O presidente do Clube de Engenharia, também presente. O senhor Rony Anderson, chefe de gabinete da presidência da Transpetro, que veio representando o senhor Sérgio Bassi. O senhor Rafael Almada, reitor do IFRJ. O senhor Luiz Antônio, presidente do Sintel. E o senhor Marcelo Bernardo, presidente do Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias. Agora eu vou passar a palavra para fazer uso da palavra o presidente nacional da FUP, Federação Única dos Petroleiros, que era agradecer muito a sua presença, que se deslocou lá da Bahia para estar aqui conosco na noite de hoje, o senhor David Barcelá para fazer uso da palavra presidente da FUP. Abre. Está aberto. Ei. Obrigado, deputada Verônica. Saudá-la aqui, desde já, parabenizá-la pela iniciativa. É importante debater um tema como esse aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Saudar a deputada queridíssima Zeidã, a deputada Célia Jordão, a tia Ju, Lu, tia Ju, o Sandrão, presidente da CUT daqui do Estado do Rio de Janeiro, a Duda, representando a CUT nacional, Sérgio, que aqui tive a novidade, né, da Secretaria Felipe, que teve aqui a tranquilidade de explicar sobre a Secretaria de Energia e Economia do Mar daqui do Estado do Rio de Janeiro, o Sérgio, sim, do CINNaval, representando aqui a Aurelvaldo, e o companheiro Teseu, presidente e coordenador geral, na verdade, do Sindicato Norte Fulminense e diretor da nossa Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Bem, deputada Verônica, aqui dá para ver a importância do tema pela presença significativa de pessoas, não somente da categoria petroleira, mas também da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, porque entendem muito bem que a Petrobras, ela é importantíssima para o desenvolvimento do nosso Estado e para o desenvolvimento do país. Não somente a Petrobras, o setor de petróleo, gás e energia é importante para isso. Nós temos dito que o setor de petróleo e gás, ele deveria ser tratado como política de Estado, não somente aqui no Brasil, mas em outros países. Infelizmente, não é tratado dessa forma. É tratado com diversas políticas que variam de governo a governo. Interessante destacar um dado do Dieze, que hoje nós temos reservas de petróleo e gás no mundo, onde 80% delas são controladas por empresas públicas ou estatais. 70% de toda a produção de petróleo e gás no mundo são controladas por empresas públicas ou estatais. O setor energético, inclusive dos Estados Unidos, da América do Norte, falando aqui do setor elétrico, principalmente, tem o controle das forças armadas estadunidenses. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não tratamos esse setor da maneira que deveria ser tratado. É necessário que esse tema da soberania energética brasileira, ele ganha não somente a defesa da categoria ou das categorias que estão envolvidas, e aqui mando um abraço para os trabalhadores e trabalhadoras da querida Eletrobras, que foi privatizada e que precisamos reestatizá-la, mas precisa ser também defendida por toda a sociedade brasileira e pelos atores políticos, as atrizes políticas do nosso país. Segundo, nós destacamos que a exploração de petróleo e gás, o desenvolvimento, a produção de petróleo e gás aqui no Brasil, dá a potencialidade de nós termos, sim, uma indústria, não somente naval, mas a engenharia nacional, e aqui estamos com o Senge, com a Ficenge, a cadeia produtiva do setor de petróleo e gás, trazendo geração de emprego e renda aqui no país. olha só o que aconteceu de 2015 para cá, e contra fatos e dados não há argumentos. Aqui, o Diese apresentou que, infelizmente, depois da operação Lava Jato, a cadeia produtiva do setor de petróleo e gás, a indústria naval, a engenharia nacional foram atingidas, quase que de morte, pela essa política que veio para destruir a economia nacional brasileira e entregar as nossas grandes obras a empresas internacionais principalmente. Tanto que, aqui também mostrou o Takashi, economista do Diese, que hoje, ainda, nós temos grandes encomendas da própria Petrobras sendo feitas onde? Na China, Japão, Singapura, Coreia do Sul e não no Brasil. Segundo o próprio Diese, nós tivemos 1 milhão e 500 mil postos de trabalho gerados fora do país nos governos anteriores, onde todos os estaleiros do Brasil, os 12 que aqui temos, poderiam estar sendo utilizados, inclusive todos, subsecretário Felipe do Rio de Janeiro, aqui nesse estado importante do nosso país. Terceiro, nós destacamos que a Petrobras e a Transpetro, nesses projetos que aqui foram apresentados, elas podem, sim, ajudar também na ampliação do conteúdo nacional ou conteúdo local brasileiro. nós vimos aqui também no gráfico que apresentou o Takashi, que depois da Operação Lava Jato, o conteúdo nacional despencou para 30% e 18%, inclusive no pré-sal brasileiro. E aí, deputadas, inclusive, parabenizar, quatro mulheres deputadas aqui na mesa, importante isso, a mulher ganhando cada vez mais o espaço que precisa e deve ser dela mesmo. é importante que as parlamentares, os parlamentares em todo o Brasil nos ajudem em algo que está acontecendo exatamente agora, nesse exato momento. Infelizmente, a Agência Nacional do Petróleo, no leilão que virá do pré-sal, está mantendo o mesmo percentual de conteúdo nacional para os leilões que serão feitos no pré-sal brasileiro. Isso é inadmissível. É inadmissível que no governo do presidente Lula, onde um programa de governo que foi aprovado pela população nas urnas, tenha a ANP ainda mantendo os percentuais de conteúdo nacional para os leilões que virão. Isso é prejudicial por demais, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o país, porque isso é uma política que vai trazer consequências negativas para oito, nove, dez, onze anos se nós não mudarmos isso. É importante que essa pressão também saia daqui da Assembleia Legislativa. do Estado do Rio de Janeiro. E, por fim, o setor de petróleo e gás, coordenado, liderado pela Petrobras, pode ajudar e muito no combate às desigualdades que nós temos aqui no país. Se nós queremos combater desigualdade, principalmente desigualdade social, nós precisamos fazer com que esse setor que gera empregos nessa qualidade que o Takashi aqui nos mostrou, que dá a possibilidade de uma massa salarial gigantesca estar nos municípios consumindo no material de construção, na lojinha do bairro, no mercadinho, na loja de roupa, ele possa ajudar no desenvolvimento não só econômico do município, mas também dos estados e também do nosso imenso Brasil. É um desenvolvimento econômico, social e sustentável a partir da cadeia produtiva do setor de petróleo e gás. Então, deputada, companheira Verônica, nós precisamos fazer com que essa pressão ela não venha apenas do movimento sindical, dos movimentos sociais. O governo do presidente Lula é um governo de amplíssima coalizão, são 16 partidos, o governo tem um programa, como dissemos, aprovado pelas urnas, mas para que esse programa ele seja colocado em prática, é necessário que não somente a CUT, não somente as centrais sindicais, os movimentos sociais, mas a sociedade brasileira aqui representada pelas parlamentares que estão aqui nessa mesa, possam nos ajudar a pressionar o governo à esquerda para que o seu programa ele possa ser colocado em prática. Vida longa Petrobras, vida longa ao setor de petróleo e gás aqui no Brasil. Parabéns, muito obrigado nosso presidente nacional da FUP, o senhor David Barcelar. Eu queria aqui fazer menção e registrar a presença eu que fui eleitora dele na minha juventude, foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras durante vários mandatos, um lutador da luta do povo, ex-sindicalista, metalúrgico, lá de Angra dos Reis, ex-prefeito, deputado federal, companheiro Luiz Sérgio, queria aqui agradecer a presença do senhor. vou organizar aqui o pessoal da mesa o tempo de fala entre cinco e seis minutos para ficar justinho para todo mundo conseguir falar. Então, a nossa amiga aqui do cerimonial vai avisar quando chegar no tempo de cinco a seis minutos. O próximo inscrito é o presidente estadual da CUT, mais conhecido como Sandrão, nosso companheiro Sandro César. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Quero aqui saudar a deputada Verônica Lima e, em nome de quem, saúdo os deputados e deputadas presentes nessa importante audiência da frente que hoje aqui é lançada. Quero saudar o meu companheiro Teseu Bezerra, companheiro coordenador do Sindicato do Norte Fluminense, o maior sindicato petroleiro do Brasil fica aqui no Rio de Janeiro. Quero saudar o companheiro David Bacelar, coordenador da FUP, quero saudar o subsecretário aqui do governo do Estado do Rio de Janeiro que se encontra aqui conosco também, o companheiro Duda da Executiva Nacional da CUT e o Sérgio Leal, secretário-geral do Cidraval. Quero dizer que, sem sombra de dúvida, a Petrobras ocupa um lugar de destaque na vida do povo brasileiro. Basta se avaliar após a desastrada Operação Lava Jato os rumos que o Brasil tomou com os desinvestimentos no setor estratégico para a economia nacional. O Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, foi o setor, foi o Estado da Federação que mais perdeu com o desinvestimento da Petrobras. Dada a importância da Petrobras para a economia do Estado do Rio de Janeiro e para todo o Brasil. A gente sabe que o Rio de Janeiro sofre com um problema grave que vem se acumulando ao longo do tempo. O Rio de Janeiro, que aqui foi a capital do Brasil, colônia, do Brasil, império e do começo da República, vem perdendo protagonismo e perdendo importância econômica ao longo do tempo. E a gente sabe que isso deveria ser tratado de forma diferente. A gente sempre pergunta como pode um Estado que tem a riqueza que o Rio de Janeiro possui, que se fosse um país, seria um dos maiores países do mundo, dada a produção de petróleo, que 80% da produção de petróleo nacional é estreita aqui nesse Estado. Isso é uma questão federativa e eu gosto muito de ver a composição dessa mesa que nós temos deputados dos mais largos espectros políticos aqui representando um interesse que é o interesse da sociedade fluminense, que é o interesse do Estado do Rio de Janeiro. Esse debate tem que ser feito nas ruas do Rio de Janeiro, esse debate precisa ser feito com a sociedade para dizer que o Rio de Janeiro precisa ser olhado de forma diferente dada a sua condição de um maior produtor de petróleo do país. não podemos sofrer o que estamos sofrendo. A gente verifica o que acontece com outros Estados. Minas tem produção do subsolo de minério. A riqueza de Minas fica em Minas. A riqueza do subsolo de Minas fica em Minas. São Paulo, todos dizem que é locomotiva do Brasil, a sua produção é tributada na origem e o Estado realmente é pujante. Do Rio de Janeiro nós dividimos com todos os brasileiros e brasileiras como deve ser, sem sombra de dúvida. Entretanto, nós deveríamos ter um outro tratamento. Precisamos ter um olhar diferenciado para o Rio de Janeiro. E o que me leva a que o presidente Lula pensa diferente para o Rio de Janeiro. Tanto que o PAC foi lançado aqui no Rio de Janeiro, o PAC 3 foi lançado aqui no Rio de Janeiro, está previsto a construção de 19 plataformas que a gente quer acreditar que boa parte delas serão feitas aqui no Rio, que é para isso que a gente saúda a criação dessa frente aqui, que nós temos que acompanhar para que essas plataformas sejam construídas efetivamente no Rio de Janeiro. Tem um descomissionamento das plataformas que estão em uso atualmente, que precisa ser feita aqui também no Rio de Janeiro, precisa ser feita no Rio de Janeiro a fim de que a gente possa gerar emprego e renda. Nós não podemos ficar como o patinho feio da federação, sofrendo e virando noticiário só como notícia do noticiário policial, como vem acontecendo. Nós precisamos voltar de ter aquele grande orgulho que todos nós que nascemos aqui nessa terra temos, o orgulho de ser do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa recuperar o protagonismo da economia nacional e, sem sobra de dúvida, o presidente Lula tem um olhar para este Estado aqui e só que a gente precisa mobilizar o povo. O povo fluminense precisa entender da importância da indústria do petróleo, óleo e gás aqui para o nosso Estado. A gente precisa entender isso e essa iniciativa da Assembleia Legislativa da pessoa da deputada Verônica merece ser saudada pelo fato de que a gente precisa colocar na centralidade da política do Estado a importância da Petrobras e a importância da exploração do petróleo no nosso mar territorial, nas nossas águas, que a gente sabe que boa parte da riqueza nacional advém dessa terra aqui e esse povo que é um povo maravilhoso, o povo do Rio de Janeiro, merece ser feliz e para ser feliz precisa ter emprego de qualidade, o que não acontece hoje. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós viramos uma espécie de um grande mercado do setor de serviços e com baixíssima renda, com baixíssimo capital agregado em tudo que se faz aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa retomar os empregos da indústria naval, precisa retomar pelo fato de que esses empregos são empregos de qualidade muito melhor, que são capazes de gerar renda, renda para o nosso Estado e renda para o nosso povo. A gente precisa enfrentar para enfrentar a pobreza e para enfrentar a pobreza e enfrentar a dificuldade financeira que o Estado do Rio de Janeiro tem, só é possível a partir de um olhar diferenciado para esta terra. Muito obrigado a cada um e cada uma pela atenção. Obrigado, companheiro Sandrão. Chama agora para fazer uso da palavra membro da Executiva Nacional da CUT, a senhora Duda Quiroga. Boa noite a todos, todas e todes. A mesa, em especial as deputadas aqui presentes e que comandam essa iniciativa, parabenizar a Verônica. Desde a organização, as nossas reuniões objetivas e rápidas, foi sensacional, mas a iniciativa de construir essa frente, já existe uma frente nacional e acho que é fundamental a gente estar construindo essa frente no Estado do Rio e que outros estados copiem, o Rio está sendo pioneiro nisso, e aí uma saudação especial por essa iniciativa, que é fundamental para que a gente possa, de fato, fazer conjuntamente essa disputa dos rumos e garantir que o investimento, que o emprego seja, de fato, gerado aqui no nosso Estado. A Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras fez 40 anos esse ano também, agora em agosto, e esse último fim de semana, nos últimos quatro dias da semana passada, a gente estava em congresso, nosso 14º congresso, elegendo a nova diretoria e é claro que os temas da nossa conjuntura e da geração de emprego e da geração de renda e do nosso desenvolvimento local estiveram presentes nesse congresso e o Rio de Janeiro mostrou-se também ali protagonista nesse processo, estou vendo os companheiros da Casa da Moeda aqui, eles lá, primeiro aqui no Estado, chamaram uma reunião dos funcionários das empresas públicas e, a partir disso, construíram uma moção aprovada lá, falando contra a CGPAR 42, que tem a ver com as negociações nas empresas públicas, porque, sim, a gente quer gerar emprego, a gente quer gerar renda, a gente quer, inclusive, que tenha emprego nas nossas empresas públicas, porque a gente quer as nossas empresas pujantes, mas é fundamental também que a gente garanta os direitos desses trabalhadores e dessas trabalhadoras e é nesse sentido que, com certeza, a central única dos trabalhadores e das trabalhadoras vai estar sempre atuando junto e pensando os próximos passos junto com essa frente parlamentar, incentivando em outros Estados que se façam frente parlamentares similares e, como eu sou da educação, eu não posso deixar de falar da preocupação de que a gente tenha formação, e aí estou vendo aqui meu companheiro que é reitor do IFRJ, Rafael, que a gente tenha formação também para que os nossos profissionais possam, sim, aqui no Rio, trabalhar nos estaleiros, para a gente reerguer o Comperge, para que não tenha um papo de que não tem profissional qualificado aqui, que a qualificação tenha que se dar ao mesmo tempo que está tendo que produzir, que a gente possa ter uma qualificação prévia, que a gente possa abrir esse processo de formação e de investimento também no ensino, na pesquisa e na extensão para casar com esse investimento na geração de emprego e renda tão importante para o nosso desenvolvimento local, tão importante para a gente fazer com que a economia do Rio volte a ser pulsante, e o nosso sindicato lá de Niterói e região, estou vendo o Edson aqui, dos metalúrgicos, possa ter o que construir lá e fazer barulho, porque tem gente na base da categoria de volta, organizada, trabalhando e colocando a mão na massa, junto com os demais trabalhadores e trabalhadoras, é para isso, é junto que nós vamos construir, que nós vamos às ruas como fomos nos 70 anos da Petrobras, David, Teseu e os demais laranjinhas todos que estão aqui presentes, nosso amigo Alessandro da direção da CUT Estadual, junto com o nosso presidente Sandro, com a nossa secretizoreira que está aqui também, em Keyla, enfim, acho que é fundamental, inclusive, que a gente já está se preparando também para o ano que vem, para ir às ruas, para fazer a pressão no governo, porque se é um governo de grande coalizão, como o David disse, nossa tarefa é, sem dúvida, pressioná-lo a todo momento, seja com a frente parlamentar, seja ocupando as ruas, seja ainda Brasília com uma grande marcha da classe trabalhadora, que foi aprovada em nosso Congresso, no nosso 14º Congresso, que será realizada no primeiro semestre do ano que vem, para que a gente, de todas as formas possíveis, faça-se a impressão para que a gente volte a crescer enquanto nação soberana e gerando empregos e investindo nas nossas empresas públicas, estatais, contem sempre com a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para a gente dar conta desse desafio. Estamos juntos. Obrigada, senhora Duda Quiroga. Estão presentes aqui o senhor Igor Menezes, vereador de Belfor Roxo, o senhor José Válido, o segundo, é o presidente do Sindimar. Também está presente aqui o Sandoval Marques, do Sindicato dos Químicos de Nova Iguaçu, o senhor Marcelo Bernardo, do Sindicato, Sindipetro de Caxias. Agora vou convidar para fazer uso da palavra o senhor Teseu Bezerra, presidente da FUP do Rio de Janeiro, e quero aproveitar aqui e te agradecer muito, meu querido companheiro, pela sua capacidade de liderança, de mobilização, que tem nos ajudado muito nesse processo, você que é um lutador incansável do direito dos trabalhadores e trabalhadoras da área de petróleo e gás. Muito obrigado, Teseu. Valeu. Fica à vontade, a casa é sua. Boa noite a todos os companheiros, todas as companheiras, aqui nessa noite, eu diria, tão simbólica, primeiro, parabenizar essa generosa velas palavras que me trouxe aqui de carinho, que eu retribuo, Verônica, porque você é uma inspiração para tantas mulheres, mas também para tantos homens, então, queria muito te agradecer também pela luta, que você encampa, entrando agora nessa luta também, de forma mais veemente, que você já lutava do nosso lado sempre, mas eu acho que a gente tem uma missão muito grande. Então, aproveito para te saudar também minha querida Zeidã, Tia Ju, a Célia, o Felipe, que está aí na mesa também, o Sérgio, a Duda e o Sandrão. Então, agradeço a presença de todos aqui também. Então, eu vou tentar aqui falar um pouco as dificuldades e os desafios que nós temos para esse período. A gente, que passa ainda por um período tão difícil e era normal a época em que a Petrobras, naquele topo dos gráficos que foram mostrados pelo nosso querido companheiro Carlos Takashi, onde a gente via a indústria naval e a indústria de petróleo e gás bombando no nosso estado. E a gente ia e voltava para a Angra, eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar a obra pela Petrobras da P56, que é a plataforma que foi tida como marco de maior nível de conteúdo nacional. E o que isso quer dizer, meu amigo Edson? A gente é onde tem mais material brasileiro, viu, Verônica? é a plataforma que tem ali o aço produzido no Brasil, que tem a mão de obra colocada dos nossos trabalhadores e trabalhadoras que brilhantemente e competentemente faziam aquelas plataformas, Joacir. Não só o casco daquelas plataformas, mas também toda a parte dos módulos que a gente chama. E aí, Náustria, quando a gente ia nos estaleiros, você teve a oportunidade também de estar participando dessa vida do setor de óleo e gás bombando, a gente via aquele monte de peão entrando e saindo dos estaleiros, subindo plataforma todo dia, descendo, e a gente sentia muito orgulho do Brasil. E aí veio a famigerada Operação Lava Jato, que foi a grande culpada junto com, infelizmente, órgãos da direita extrema que não tem compromisso com o povo brasileiro e fez uma destruição completa do nosso setor de óleo e gás no Brasil. Onde a gente tinha no Comperge, que é o Cândido que está aqui presente hoje, representando a Petrobras nesse setor tão importante que vai ser também, não só aqui no Gaslub, agora com esse novo nome, e que também foi tão prejudicado toda a região de Itaboraí, que tinha ali promessas e mais promessas de emprego, bombava, abriam hotéis, abriam shoppings, abriam... e a gente viu definhar de forma tão triste, tirando esperança do nosso povo aqui do Rio de Janeiro. E a gente tem um grande desafio, o Rafael aqui representando todas as instituições de ensino, e aí aproveito para saudar o Rafael, e a gente tem lá no Norte Fluminense, o Jefferson, que é um grande guerreiro também pela educação, nosso reitor do Instituto Federal Fluminense, e que a gente vê a esperança hoje nos estudantes de novo. E a gente teve, né Zé Maria, esses dias lá na feira de oportunidades de campos, e a grande esperança do povo do Rio de Janeiro é sim a gente voltar a ter a nossa Petrobras bombando, os nossos estaleiros bombando, Comperge bombando, e a gente conseguir voltar com a produção de plataformas, e não só de plataformas, mas de novas refinarias. E aí, saúdo aqui o meu companheiro Meio Quilo, o Alessandro, o Bahia, que é nosso diretor da CNQ, Confederação Racional do Ramo Químico, o companheiro Joacir, também diretor da FUP, tantos outros companheiros que estão aqui, que são da base, e que também sofreram conosco nesse processo, e fizeram a luta pela defesa da Petrobras e da Industria Naval nesses últimos tempos. Era normal, e é normal ainda hoje, Ozeidan, a gente pegar Uber, e a maioria daqueles trabalhadores trabalhavam estaleiros. Isso, apesar da gente ter muita sensibilidade, e eu sei que foi importante para esses trabalhadores conseguir sobreviver trabalhando no Uber, no iFood, mas eles queriam mesmo ter a carteira assinada. O nível salarial que nós temos hoje no setor de óleo e gás, os estaleiros no nosso estado e no nosso país, eles são menores do que 2006, por exemplo. E era essa a missão do Sérgio Moro que destruiu. E aí o Gilberto Palmares que hoje preside o CRT e tem essa missão de expandir o CRT, né, Gilberto? A gente espera que tenha 200 mil, 300 mil novos técnicos, filiados e participantes ativos do CRT, para que a gente tenha no SEMPS do Rafael que ali está sentado ali bombando de novo aquele centro, centro de pesquisa, o maior centro de pesquisa da América Latina, a gente possa voltar esses trabalhadores que hoje estão no Uber de volta dos nossos estaleiros e a gente conseguir a partir daí voltar a recuperar a massa salarial, porque quando recupera a massa salarial faz a recuperação fiscal, faz a recuperação da esperança do povo, faz a recuperação de toda a indústria brasileira. Então, nós temos um papel importante, Verônica, porque infelizmente temos agentes ainda dentro da Petrobras que estão remando contra a nossa recuperação da indústria naval e nós vamos ser veementes, sei do compromisso de boa parte dos diretores, o compromisso de boa parte de gerentes executivos, gerentes gerais, mas a gente tem que fazer uma limpa dentro da Petrobras e das mais estatais para que a gente consiga de fato voltar a ter a indústria naval bombando e o nosso setor de óleo e gás bombando. Contem com o Sindipetro NF, contem com a FUP, porque lembrando que sozinhos nós não somos nada, mas juntos nós somos muito mais fortes. Um abraço, valeu e obrigado. Obrigado, Teseu. convidar agora para fazer o uso da palavra o secretário-geral do Sinaval, o senhor Sérgio Leal e convidar aqui o nosso reitor do IFRJ, o senhor Rafael Almada para compor aqui a mesa conosco também, por favor. Boa noite. É uma honra, uma satisfação muito grande representar o Sinaval nesse encontro, saudando aqui em nome do nosso presidente Ariovaldo Racha, a deputada Verônica Lima pela iniciativa que segue as iniciativas federais e até municipais em alguns locais de criar frentes parlamentares para unir e para provocar e para aglutinar os esforços de todas as partes da sociedade em favor da nossa indústria naval e também dessa indústria de petróleo e gás que é o nosso objetivo final de atendimento. Saudando também todos os nossos companheiros que já me falaram aqui na mesa, os meus companheiros e amigos que eu estou vendo aqui, uma quantidade de amigos, acho que a gente fica muito tempo num setor, que eu já estou há 40 anos e mais 13 estaleiros, 53 anos de trabalho, então já conheci muita gente, eu vejo muita gente aqui, eu olho em volta e vejo muita gente conhecida e estou vendo aqui umas palavras muito interessantes que são palavras de retomada, palavra de integração, a palavra de empregos de qualidade, essas palavras que são muito caras para nós da indústria naval, porque nós vivemos um período em que a indústria naval cresceu muito até 2014 e muitas pessoas às vezes perguntam para nós o que é que vamos fazer com a nossa mão de obra quando a retomada, se temos ou não uma mão de obra qualificada pronta para a retomada. E o nosso presidente até comentou isso outro dia numa mesa, em que a gente estávamos numa situação melhor agora do que nós estávamos aí em 2003, porque em 2003 nós vimos um período enorme, com uma depressão enorme na indústria naval em que a gente não tinha emprego nenhum, com dois ou três mil empregos em todo o Brasil, aqui no Rio de Janeiro praticamente concentrando tudo. Daí começamos a fazer os navios de apoio marítimo, começamos a crescer depois de 99 para cá e de 2003 demos aquele grande impulso que foi até 2014 com uma curva de aprendizado de navios excelente, maravilhosa e infelizmente muito curta, porque quando a gente olha a curva de aprendizado dos outros países que levam 30 anos aí para fazer a melhoria e o aperfeiçoamento da sua mão de obra e o aprendizado que faz com que a produtividade aumente e com isso caiam os custos, a nossa foi cortada com pouco mais do que 10 anos e nós ainda assim conseguimos nos últimos navios que estavam sendo construídos para Transpetro fatores internacionais de produtividade de mão de obra que é uma grande uma grande homenagem que eu faço aqui aos nossos trabalhadores que sempre deram o máximo de seu esforço e que foram muito competentes lembrando inclusive que essas plataformas que estão sendo feitas na China e em outros países do Oriente às vezes chegam aqui no Brasil e passam alguns meses em estaleiros brasileiros em Angra dos Reis inclusive a deputada Célia Jordão conhece bem o assunto melhorando e completando serviços que não ficaram completados ou corrigindo problemas que as plataformas veem novinhas zero quilômetro lá de fora e que tem que ser melhoradas aqui com os nossos trabalhadores os nossos técnicos os nossos engenheiros então realmente quando o Sandrão falou dos empregos de qualidade há pouco tempo eu vi uma entrevista e que falava que a indústria naval mostrava uma série de empregados ex-empregados da indústria comentando sobre a vida que levavam o progresso que tiveram o progresso que tiveram pessoal e familiar com os empregos que tinham na indústria naval e que pararam de ter quando voltaram a ter empregos ruins empregos de segunda classe e a indústria naval sempre foi uma grande empregadora nessa palestra que depois até eu vou pedir aqui ao Carlos Takashi para conseguir uma cópia dela ele mostra inclusive a quantidade a qualidade dos empregos em termos do pagamento da massa salarial paga aos empregados estaleiros isso mostra que no local onde tem um estaleiro acontece a civilização acontece a aglutinação das pessoas das empresas dos trabalhadores de todo tipo de comércio todo tipo de indústria ajudando e fomentando essa indústria grande e nossa capacidade de gerar empregos também na cadeia produtiva da indústria naval e nos outros locais é muito grande cada emprego da construção naval gera 3, 4 empregos na indústria subsidiária tudo isso se perdeu quase alguém aí falou da morte da indústria naval e eu não falo nunca da morte sabe por quê? porque ela renova ela volta a indústria naval é cíclica ela cresce passa por picos e vales e agora nós temos inclusive uma grande oportunidade com o desmantelamento de plataformas e estruturas que a deputada Célia Jordão inclusive está muito inserida nesse assunto com essa lei que criou aqui no estado do Rio fomentando essa atividade aqui no estado do Rio preferencialmente nós vamos fazer isso em outros locais do Brasil mas aqui no estado do Rio a vocação do estado do Rio para a construção naval é muito inerente então meus parabéns a deputada Verônica meus parabéns a deputada Sérvia parabéns a deputada Zaidan todas as forças que estão aqui reunidas os meus amigos da FUP que eu tenho vários amigos aí com o David e com o Joacir meu amigo pessoal gremista há muitos e muitos anos estou vendo ele aí vibrando o Edson lá no canto com quem eu já vivo há muitos e muitos anos tem uma palavra de otimismo gente quando as pessoas me perguntavam lá no passado acredita que isso vai durar toda a vida eu falava vai se não houver nenhum problema nenhum erro de percurso nenhum problema nós vamos conseguir progredir e vamos conseguir gerar empregos vamos continuar mantendo isso e quando nós em 2014 nós imaginávamos que em 2015 chegaríamos aos 100 mil empregos tínhamos 84 mil 82 e 400 e aí hoje em dia temos 21 22 o número do Dias é um pouquinho diferente dos meus mas mesma faixa de grandeza uns 60 mil empregos perdidos uma grande parte deles aqui no Estado do Rio temos que recuperar isso essa indústria tem que renascer e tem que ser iniciada o renascimento aqui no Estado do Rio que é o Estado berço da indústria naval aqui nós vamos crescer e aqui nós vamos voltar a gerar a indústria subsidiária vamos gerar empregos também nos outros locais vamos fazer com que comércio indústria tudo em volta cresça com a indústria naval nova renovada com novos parâmetros com novos cuidados também porque a gente não pode ficar repetindo erros vamos crescer e vamos aparecer novamente no cenário internacional alguém comentou acho que foi o Sandrão que nós fomos a segunda maior indústria naval do passado realmente fomos nós fomos a segunda maior carteira de encomendas nos anos 80 70 e 80 nessa época a Coreia do Sul nem existia entre as dez primeiras hoje em dia ela passou à frente de todos nós e cresceu e tomou os nossos lugares vamos voltar a crescer vamos voltar a ser grandes parabéns a todos e eu dou parabéns inclusive a uma pessoa que está ausente hoje mas que mandou uma grande mensagem que é o deputado Alexandre Lindemeyer que capitaneou a recuperação das frentes parlamentares no nível federal e estava representado aqui inclusive por um dos seus assessores o meu amigo aí Luciano parabéns a todos e principalmente por essa aglutinação por essa por essa essa vontade de todos se unirem para que a gente tenha uma indústria crescente outra vez muito obrigado obrigado senhor Sérgio Leal passo a palavra agora para o senhor subsecretário de Estado de Energia e Economia do Mar senhor Felipe Peixoto e eu vou cometer uma pequena indiscrição o senhor Felipe Peixoto que é subsecretário de Energia e Economia do Mar é lá de Niterói todo mundo sabe aqui que eu também sou de Niterói e nós eu não vou dizer exatamente a precisão de tempo porque seria indelicado comigo mesma a gente se conhece há muitos e muitos anos nos conhecemos no movimento estudantil da cidade de Niterói movimento secundarista movimento secundarista quando existia ainda segundo grau lá se vão muitos e muitos e muitos anos não precisamos dizer quantos boa noite a todos boa noite deputada Verônica peço licença para usar da tribuna para matar saudade aqui da Assembleia Legislativa cumprimentar aqui querida amiga deputada Célia Jordão companheira de muitas lutas da indústria naval a deputada no mandato passado sugeriu a criação de uma comissão específica para tratar da questão da indústria naval e eu tive o prazer de compartilhar com ela nessa comissão e não vou dar spoiler do que provavelmente ela vai falar aqui mas foram muitas ações que nós desenvolvemos na época e muitas coisas que hoje estão acontecendo no Rio de Janeiro fruto da atuação da deputada e dessa comissão é cumprimentar também minha querida amiga deputada os deputados juntos também deputada Zeidã prazer estar com você aqui nesse dia cumprimentar o querido amigo ministro Luiz Sérgio companheiro de muitas lutas quando fui secretário primeira vez Luiz Sérgio era ministro fizemos muitas atividades juntas querido amigo também deputado Gilberto Palmares prazer estar com você aqui cumprimentar todos os dirigentes sindicais que são muitos acho que a cerimonial já fez a referência a todos cumprimentar aqui o nome da Petrobras o Cândido que é nosso gerente lá do Gaslub cumprimentando o Cândido cumprimento a todos aqui da Petrobras gostaria primeiramente de falar um pouquinho sobre essa criação dessa secretaria nova de energia e economia do mar estava conversando aqui um pouquinho sobre essa inovação que o secretário que o governador Carlos Castro faz em criar uma secretaria de energia e economia do mar inicialmente ela foi criada no início do ano com o nome de petróleo gás indústria naval e a gente conseguiu convencer o secretário de que era importante usar um nome que já inclusive é utilizado na Europa na Europa nós temos o ministério da economia do mar e a gente entende que as atividades que acontecem no mar precisam ter alguém que possa ajudar no diálogo com todas as áreas seja com a pesca com a agricultura com a indústria naval com a indústria do petróleo do gás e a secretaria foi criada pelo governador do início desse ano e convidou o deputado Hugo Leal para ser o secretário ele felizmente não pôde estar aqui porque está num evento da OTC que está acontecendo no Rio de Janeiro essa semana mas depois senhor que deputado um grande abraço para a vossa excelência aqui no dia de hoje dizer para a deputada parabenizar por essa iniciativa especialmente nesse mês comemorativo dos 70 anos da Petrobras essa empresa fundada idealizada ela traz para o Getúlio Vargas e que marcou a sua história no nosso país e aqui no Rio de Janeiro ela tem uma importância do ponto de vista econômico muito grande a gente não pode esquecer não só do Reuters que o Rio de Janeiro recebe mas pelos empregos que são gerados fruto da presença da Petrobras aqui no nosso estado é sempre bom lembrar que 85% do petróleo está aí do Brasil sai aqui do Rio de Janeiro mais 70% do gás também está aqui do Rio de Janeiro e a gente não pode deixar de atender esse setor de uma forma estratégica ao longo das falas aqui eu gostaria de lembrar um pouco do que foi o início lá do antigo Comperge né eu me lembro até hoje aquele anúncio na televisão do empreendimento existia uma discussão de onde ele seria colocado no Brasil e aí veio aquele anúncio da região de Itaboraí empreendimento fundamental para o desenvolvimento de toda a região leste metropolitana do Rio de Janeiro e a gente viu toda aquela movimentação né de obra uma obra nunca vista naquela região uma quantidade gigantesca de equipamentos de gente sendo contratada vindo de tudo que é canto do país para poder trabalhar nesse empreendimento e depois nós passamos por aquele momento muito triste né que já foi falado por várias pessoas aqui que não precisa ser repetido e passamos a ter problemas graves com relação ao passivo deixado pela interrupção das obras do Comperge e aí deputada Verônica não foi só o desemprego que foi gerado foram os problemas ligados à questão social problemas ligados da segurança pública que até hoje são enfrentados porque muita gente saiu de muitos lugares do Brasil para ir trabalhar em Itaboraí mas infelizmente com a interrupção das obras nós nos deparamos com problemas gravíssimos do ponto de vista social e que precisam ser enfrentados e tenho certeza aqui que essa comissão que está sendo instalada aqui hoje nessa frente ela irá contribuir muito na ajuda na discussão para que não só os empregos sejam retomados mas também o desenvolvimento econômico a segurança e o desenvolvimento social também aconteça nessa região tive recentemente está aqui o Eduardo representante da Petrobras também tivemos recentemente fazer uma visita e fiquei muito feliz deputada do que eu vi lá de retomada das obras a gente vê aquela movimentação de pessoas trabalhando vê a quantidade de ônibus enfrentados chegando no Comperge Gás Lube hoje a gente fica feliz e estamos aguardando com muita ansiedade Cândido os anúncios das novas contratações das obras que estão para vir com a certeza de que essa região será novamente muito viscosa do ponto de vista da realização de trabalhos daquela região lembro aqui também a importância da Rota 3 que passa por Maricá deputada Zeidã já está levando gás já está passando gás vindo da bacia de Santos passando por Maricá chegando lá no Gás Lube e nós teremos oportunidade nesse momento da gente poder ter uma grande reaquecimento da indústria com a chegada do gás no Rio de Janeiro então eu gostaria de finalizar deputada mais uma vez parabenizando a iniciativa de vossa excelência e dizer que vossa excelência pode contar com o apoio do governo do estado pode contar com o apoio da Secretaria de Estado de Economia do Mar nosso secretário Hugo Leal para todas as ações necessárias para que a gente possa ver esse empreendimento cada vez mais forte aqui para o Rio de Janeiro meu muito obrigado uma boa noite a todos e meus parabéns obrigado senhor subsecretário Felipe Peixoto pessoal a gente está entrando agora na reta final eu acredito que dentro de mais 15 minutos no máximo a gente consiga terminar então eu pediria aqueles que puderem ficarem até o final para a gente fazer uma bela foto um belo registro das imagens da noite de hoje que está sendo uma noite de casa cheia não só cheia quantitativamente mas também qualitativamente muita representatividade vou convidar o último a falar antes das duas deputadas que também vão fazer sua saudação mas o último inscrito aqui é o reitor Rafael Almada na sequência as duas deputadas e aí a gente vai dar por encerrado a sessão de instalação da frente parlamentar alô boa noite boa noite a todas as pessoas aqui presentes cumprimentando aqui as deputadas presentes nessa mesa aí Zaidan Verônica Lima Célia Jordão cumprimentar todos os nossos amigos e companheiros de várias lutas todos os representantes aqui que estão aqui que estão aqui também na mesa os companheiros de conselhos profissionais da Petrobras é muito importante a gente estar aqui então eu fico muito feliz aqui de poder representar o Instituto Federal do Rio de Janeiro até porque como a Duda colocou a necessidade da gente pensar a formação a gente sempre falou muito do desmerecimento da formação técnica em alguns momentos da história do nosso país e a gente precisa fortalecer quando a gente fala de uma discussão de um espaço novo como o Polo Gás Lube que vai demandar de formação técnica nível superior pós-graduação ou seja toda a cadeia produtiva vai ser importante para a gente estar formando esse profissional para atuar então em nome de toda a rede federal deputada Verônica eu também coloco à disposição as nossas redes as nossas unidades que já trabalham na formação na área de petróleo e gás na área da química porque o Instituto Federal do Rio de Janeiro quem não está associando é a antiga escola técnica federal de química que virou Cefete de química e em 2008 virou Instituto Federal do Rio de Janeiro e passou a ter uma imensidão de campos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro a gente do lado de cá o Instituto Federal Fluminense do outro lado norte, noroeste região litorânea e o próprio Cefete também Cefete Salsukov que faz parte dessa rede federal junto com o colégio Pedro II também então em nome dessa rede eu queria colocar à disposição as instituições de ensino para a gente também nessa frente parlamentar observar as demandas desse profissional para que a gente possa também pensar novos cursos eu acho que esse é o caminho então assim a gente já pode começar a construir um plano de educação também para o Polo Gás Lube e eu coloco a rede federal à disposição das nossas andanças eu sou profissional da química e atuo na área da química e eu também faço parte da diretoria do Conselho Federal de Química e em nome do presidente então ele mandou uma mensagem aqui deputada Verônica que eu vou fazer questão de lei até para fortalecer essa discussão o presidente ele fala aqui que em nome dos profissionais e indústria da área da química ele expressa a felicidade pelo Rio de Janeiro retomar uma discussão tão importante para o fortalecimento do setor industrial e do acompanhamento da instalação do Polo Gás Lube e Itaboraí parabéns à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pela iniciativa José de Ribamar de Oliveira presidente do Conselho Federal de Química que também se soma para a gente fortalecer o setor químico porque é isso que vai acontecer também no âmbito do estado do Rio de Janeiro então obrigado e estamos à disposição ao trabalho Obrigado registrar a presença do meu Zedeck Cordeiro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro obrigado pela presença da senhora Alessandra Paulon pró-reitora de ensino do IFRJ o senhor Joacir Pedro diretor da FUP senhor Manuel Vaz presidente do Citicom senhor Vitor Hugo Carneiro do Sindicato dos Moedeiros o senhor Valmir Nogueira presidente do Sindimontagem o senhor Eduardo Caetano de Azevedo diretor do Sindipetro Rio de Janeiro agora nós vamos passar a palavra direto para a presidente da comissão permanente que defende já há muito tempo a temática da indústria naval aqui no estado do Rio de Janeiro agradecer muito a deputada Célia Jordão que está fazendo parte junto conosco dessa frente parlamentar para também fazer uso da palavra uma boa noite a todos e a todas falar aqui dessa tribuna até porque nós já estamos há muito tempo sentados precisamos esticar um pouco a perna vou tentar obedecer aqui as ordens da nossa presidente da frente cumprindo o nosso tempo que é um grande desafio primeiro porque eu sou mulher gosto de falar segundo porque eu sou advogada e não conheço um que fale pouco e terceiro porque eu sou parlamentar e parlamentar tem a palavra como ser um instrumento de defesa em especial do direito das pessoas de cada cidadão mas saudar aqui em especial o senhor Sérgio representando o Sinaval que é uma entidade que vem participando dos debates desde o princípio da instalação da comissão especial pelo desenvolvimento da indústria naval offshore petróleo e gás essa comissão que foi proposição minha em março de 2021 ela nasceu em especial decorrente de uma reunião que fizemos em janeiro deste ano de 2021 de maneira remota porque nós estávamos ainda naquele período pós pandemia com o então presidente da Petrobras ao perceber a condução dos trabalhos da Petrobras que é sem sombra de dúvidas um orgulho de todo brasileiro porque ela ela detém a tecnologia da exploração em alto mar em plataformas continentais portanto é um orgulho nosso nasceu portanto desta reunião ao perceber que mais de 70% dos contratos da Petrobras eles são levados para fora e naquele momento eu percebi que faltava também o olhar social eu fui secretária de assistência social bacelar e você esteve em Angra dos Reis no aniversário da Transpetro estivemos juntos e eu queria também aproveitar esse momento saudar meu conterrâneo Luiz Sérgio que já foi prefeito da minha cidade eu percebi essa falta do olhar social e esse olhar social vem justamente de encontro com a política do conteúdo nacional e ao fundar então ao instalar essa comissão muito também por estímulo do ex-presidente desta casa André Siciliano que hoje responde por uma secretaria especial no governo federal pessoa com quem mantém uma relação bastante próxima é amigo de todos nós sem sombra de dúvidas ele ato contínuo fez a nomeação dos membros presido essa comissão desde então o ex-deputado e hoje subsecretário de Energia e Economia do Mar Felipe Peixoto foi convidado por mim convidado por ser do município de Niterói que historicamente é onde nós vemos nascer então essa indústria naval assim como o ex-deputado Valdeque Carneiro também compôs essa comissão e a comissão avançou e eu quero aqui deixar meus agradecimentos muito especiais também ao Sérgio Bás ex-vice-presidente do Sinaval hoje presidente da Transpetro e que sempre foi um grande batalhador pela política do conteúdo nacional que nós defendemos talvez a prática da política do conteúdo nacional não seja no percentual que está no nosso desejo do coração mas que seja aquilo que for possível e agradecer também muito a contribuição da Marinha do Brasil que tem um protagonismo todo especial nessa questão da indústria naval e que hoje ao estar construindo as suas fragatas da classe da Mandaré no estado de Santa Catarina praticam conteúdo local na casa dos 40% então como aqui já foi dito o estado do Rio de Janeiro ele responde por 80% do petróleo nacional e mais de 60% também do gás são aqui é aqui do nosso estado do Rio de Janeiro que sai a maior parte da extração desses carbonetos então nosso estado ele tem um protagonismo muito fundamental são mais de 20 estaleiros aqui no nosso estado a maior parte deles está aqui no Rio de Janeiro então a defesa da indústria naval ela vem desde o meu primeiro mandato percebendo essa falta do olhar mas sem sombra de dúvidas nós entendemos que a empresa tem a sua política ela também tem que obedecer a regras legais mas há que se estabelecer um debate como aqui também foi defendida na fala do Bacelar porque foi também uma das propostas do governo federal está revendo essa questão para o fomento da empregabilidade porque quando nós falamos na questão social no desenvolvimento econômico e eu sou vice-presidente da comissão permanente de economia indústria e comércio desta casa e aí quero aqui agradecer também o convite da deputada Verônica e dizer que a Verônica é muito esperta viu gente porque para além dela ter convidado a maioria de mulheres para compor esta frente parlamentar as mulheres que fazem parte da frente parlamentar tem assento na mesa diretora todas como vice-presidente eu deputada Zeidã e a deputada Tia Ju somos vice-presidente também desta casa legislativa então o protagonismo feminino tomando assim o seu espaço principalmente num setor que eminentemente é masculino e agradecer muito também pelos trabalhos que fizemos e ainda fazemos porque hoje pela manhã também tive reunião na comissão especial da indústria naval com seus membros é agradecer a participação da assessoria fiscal dessa casa na pessoa do doutor Mauro Osório que esteve conosco até pouco tempo assim como também da doutora Magda Chambriá que já foi presidente da ANP e que muito lutou pela indústria naval engenheira que é da Petrobras então assim aqui eu externo essa gratidão e dizer que resultado dos trabalhos desta comissão foi a lei que foi de minha autoria que estabelece o incentivo à política da economia do mar que lá estão elencadas diversas atividades atreladas a essa economia entre elas a indústria naval o desmantelamento o descomissionamento a reciclagem de navios plataformas sistemas sub-si equipamentos de apoio e também decorrente desta lei que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro em 2021 surgiu o primeiro a CDMAR que é a comissão estadual pelo desenvolvimento da indústria naval seguido da superintendência e em janeiro deste ano e aí corroborando com as falas do Bacelar aqui presente como política de estado criando uma secretaria específica para cuidar do tema energia e economia do mar aonde se debate a construção naval o descomissionamento a reciclagem nossos portos nossas marinas a nossa pesca a nossa maricultura dentre outras atividades que são relacionadas a essa economia pensando no adensamento dessa política que é tão cara e importante para todos nós e aí falando disso saudar aqui os nossos trabalhadores e trabalhadoras também dessa indústria que com seu protagonismo com a sua luta com seus movimentos dos quais aqui o Luiz Sérgio que também já enfileirou como trabalhador do Brasfels metalúrgico esta luta também dizer que nós estamos aqui à disposição quando se fala em desenvolvimento econômico não há partidos existem pessoas que desejam ver outras que estão em situação de vulnerabilidade e necessitando do trabalho de cada um de nós então portanto eu venho trabalhando nesse sentido aqui como disse o nosso querido Sérgio do Sinaval também a lei que fala do desmantelamento e do descomissionamento e a questão da reciclagem de navios plataformas e embarcações ela foi sancionada este ano pelo nosso governador Cláudio Castro pensando também na geração de empregos e mais oportunidades para os estaleiros fluminenses porque existe no plano estratégico da Petrobras previsto descomissionamento de 26 plataformas até o ano de 2027 e entre 2028 e 2030 mais 27 plataformas com isso nós estamos tentando atrair mais empreendimentos para o nosso estado pensando justamente naquele trabalhador que hoje como aqui foi dito metalúrgicos que já serviram de exemplo para todo o Brasil porque são de excelência mas que ao retomar essa indústria vão precisar de cursos específicos para que eles possam também retornar às suas frentes de trabalho porque eles já estão fora desse mercado há algum tempo e a gente tem que ter e aí por isso o nosso reitor do IFRJ é fundamental já ficar de olho também nessa questão porque esses trabalhadores com a retomada da indústria com a retomada dessas atividades com o estabelecimento da reciclagem naval no nosso estado vão precisar de uma formação técnica então eu não quero aqui me alongar porque realmente nós temos muito para dar de satisfação a vocês dos nossos trabalhos dos trabalhos que eu presido através dessa comissão e que venham fazer parte desta frente parlamentar que trata em especial da questão da recuperação do polo gaslube lutando por essa retomada das atividades do polo gaslube que sofreu também e não foi diferente das demais estaleiros do nosso estado do nosso Brasil sofreu com as questões da lava jato independentemente da motivação da lava jato a gente também não pode entender que a corrupção foi apenas um sonho de todos nós então eu quero aqui agradecer a deputada Verônica e a presença de cada um dos senhores e das senhoras a essa casa legislativa a qual serão sempre bem vindos para tratar não só do tema do gaslube da indústria naval que é tão cara para cada um de nós mas como tudo aquilo que for necessário a ser tratado na necessidade de vossas senhorias então eu espero não ter ultrapassado muito do meu tempo peço perdão se assim o fiz mas é porque também sou uma grande entusiasta desse tema dizer por último esqueci não menos importante acho que isso é muito importante há cerca de uns três meses atrás fui recebida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin acompanhada dos almirantes da Marinha do Brasil e também de membros do cluster tecnológico naval para quem nós entregamos um plano nacional de recuperação e de retomada da indústria naval então eram essas as minhas palavras uma boa noite a todos e todas obrigada deputada Célia Jordão eu vou passar a palavra agora para a última inscrita a última oradora da noite antes da gente tirar aquele fotão bonito esqueci meu meu casaco que eu ganhei do Teseu em casa mas mesmo assim a gente vai tirar a foto só fazer uma pequena correção a deputada Célia eu nem fui tão esperta assim viu porque a tia Ju ela não faz parte da frente parlamentar mas ela veio aqui se solidarizar mesmo sem fazer parte porque ela é muito comprometida com a luta do povo só fazer essa pequena correção ela está junto com a gente é ah ganhei outro macacão aqui ó opa agora vai fazer a fala a deputada Rosângela Zeidã também deixei meu macacão em casa mas eu vi de laranja é a última inscrita aos nossos trabalhadores vou ser rápida animar aqui um pouquinho quero saudar a nossa mesa Tadeu Davi Bacelar charar do nosso presidente aqui na Lerja quero dar saudação em nome deles a todos os nossos trabalhadores da indústria naval e do setor de petróleo e gás saudar a Duda aqui representando a CUT com o nosso querido Sandrão o senhor Sérgio Leal da Cinaval eu também estou aqui há 40 anos fazendo política e eu vejo muitos rostos muitos amigos muitos companheiros de luta nessa estrada desde os anos 80 desde a abertura até chegarmos aqui para recuperar de fato nesse momento depois de tempos sombrios a nossa Petrobras então vou saudar aqui o Felipe Peixoto o Sérgio Leal da Cinaval Felipe representando o governo do estado saudar em especial meus companheiros aqui o Gilberto Palmares que foi deputado junto comigo nessa casa Luiz Sérgio também companheiro de luta ministro deputado de longa data quero saudar em especial o nosso querido Zé Maria também companheiro de luta representando os nossos trabalhadores mas em nome de Zé Maria e do nosso querido Cândido Luiz gerente dois gerentes da Petrobras trabalhando com o nosso diretor de operações William França mando um abraço para o nosso diretor que já nos atendeu e atendeu nossa bancada com muita atenção muito carinho com uma preocupação que era uma preocupação nossa aqui da bancada feminina de esquerda eu digo de esquerda do meu partido aqui da LERJ que é fazer com que a população acompanhe essa trajetória da nossa Petrobras a Petrobras era a grande empresa do coração de cada brasileiro eu cresci ouvindo esse carinho e o louvor a grande Petrobras que era a simbologia do povo brasileiro com os tempos sombrios e eu não quero aqui falar de tempo sombrio que se passou com todo tipo de boicote ao povo brasileiro e ao Brasil a gente consegue hoje sim e eu não quero tratar aqui do tempo de luz recuperar e fazer com que a Petrobras ganhe o coração de cada brasileiro nesse país e principalmente no estado do Rio de Janeiro com todos que falaram aqui e está aqui o nosso querido Rafael Almada que representa a educação a gente fala e escuta muito informação qualificação de mão de obra e é essa a nossa missão a nossa frente aqui tem a principal missão da gente pegar cada cidade principalmente a minha região ali que é Maricá Itaboraí São Gonçalo onde a gente tem um nível de pobreza social imensa e falta de qualificação então não é só o IFRJ mas também o IFE tem unidade do IFE eu já estou conversando com a direção do IFE para que a gente comece a programar a gente tem quatro anos para o Gaslube estar aí bombando contratando e a indústria naval com essa frente sendo articulada e recuperando não só os trabalhadores que estão no URB mas muitos trabalhadores que eu conheço que estão no mercado informal ou em cooperativas porque montaram empreendedorismo para poder sustentar a sua família e essa formação é fundamental acho que é a principal linha porque a gente precisa formar e aproveitar a grande Petrobras nesse caminho de conquista do sonho de todo brasileiro que é ter um emprego que é ter uma formação e a Petrobras fazer parte dessa história então como gestora em Maricá eu acompanhei muito a questão da Rota 3 Felipe para que a Rota 3 desse a contrapartida a Petrobras e a gente discutiu isso com o William França a gente precisa estar acompanhando e fazendo as parcerias não só com a rede privada mas com o poder público de cada cidade e a contrapartida vem para isso e a gente levar e aí a função de cada um aqui nessa frente a nossa bancada eu digo a dona Verônica Lima porque é a baixinha arretada quero agradecer muito a Verônica Lima a deputada e parabenizá-la pela iniciativa da criação dessa frente retomando a discussão da indústria naval e do setor de petróleo e gás nesse estado por ser estratégico nacionalmente mas agradecer pelo convite que a deputada me fez de estar aqui nessa frente conversando discutindo participando principalmente por conta da região de que eu faço parte que é Maricá Itaboraí São Gonçalo e agradecer também ao nosso presidente Bacelar e ao nosso presidente André Siciliano ex-presidente André Siciliano que todos aqui acompanharam nos tempos sombrios a luta do presidente André Siciliano que hoje está trabalhando com o ministro Padilha no governo Lula para que a gente conseguisse ajudar o setor naval nesse estado hoje nós temos uma responsabilidade e aí eu elinquei algumas estratégias deputada Verônica nossa presidente que eu acho fundamental como papel de responsabilidade para essa frente que é não só claro que eu já falei de formação da mão de obra dessa juventude e principalmente das mulheres que estão completamente sem formação técnica sem vislumbre de esperança no mercado de trabalho o Gaslub vem até 2028 com uma meta de gerar mais de 15 mil empregos 15 mil empregos é um impacto social na vida do povo do estado do Rio de Janeiro então a gente precisa passar por cima de todas as controvérsias ideológicas e fazer com que o estado o município o poder local público e as parcerias das empresas complementares nessa meta estejam afinadas e a Petrobras seja a grande mãe é isso que o povo brasileiro quer a Petrobras vem para o estado do Rio de Janeiro ser a mãe que vai salvar o estado caótico orçamentário que a gente se encontra o estado do Rio de Janeiro dá vergonha hoje quando a gente encontra eu digo que não só a barbárie na insegurança pública mas o descaso na grande mídia vendendo a imagem do estado do Rio principalmente da cidade do Rio de Janeiro como se o Rio de Janeiro fosse um dos últimos lugares de interesse turístico e a contrapartida vem para a formação e para as questões sociais então a gente tem que formar as pessoas para esse mercado complementar que é o turismo é a cultura é a educação pública é a saúde pública eu estou pensando lá para Itaboraí já para começar a criar junto com o governo federal a possibilidade de a gente criar um hospital na região a gente tem São Gonçalo Itaboraí a gente só tem o doutor Che Guevara em Maricá vão ser 15 mil empregos gerados na região um acidente ali com um trabalhador nosso vai ter que levar horas para chegar em Niterói e chegar em Maricá a gente precisa criar uma rede de urbanização de remonte das cidades vizinhas e principalmente de Itaboraí aí eu vou entendeu Cândido frisar e priorizar aqui o foco com o efeito e o impacto que o Gaslube vai trazer traz coisas negativas mas traz principalmente o remonte e a necessidade da gente repensar as cidades de criar essa articulação não só de fomento de qualidade de vida para a população mas de investimento na mão de obra e na qualificação de vocês não vou falar muito a meta é essa a frente aqui vai estar aberta viu deputada Verônica nossa presidente para que a gente discuta não só com os sindicatos mas o que eu coloco aqui é com a sociedade civil para a gente repassar com essas audiências com o papel do legislativo aqui que a Petrobras está não só se recuperando mas está avançando com o nosso presidente Lula no estado do Rio de Janeiro para fomentar emprego gerar emprego e renda e valorizar os nossos queridos trabalhadores da indústria naval do setor de petróleo e gás vamos à luta contem com nossa Alérgica muito obrigada muito obrigada pelas palavras de reconhecimento e generosidade minha querida amiga e companheira Rosângela Zeidã nós vamos soltar o vídeo aqui do deputado que é o presidente da frente parlamentar mista do Congresso Nacional em Defesa da Indústria Naval o senhor Alexandre Lindemeyer que não conseguiu vir mas tem um assessor que está aqui participando conosco representando o mandato eu quero agradecer e vai soltar o vídeo o vídeo é um minuto depois a gente vai descer para poder tirar a foto e dando por encerrada aqui a audiência vamos soltar o vídeo depois a gente vai convidar todo mundo para a foto minha saudação a todos e todas eu sou Alexandre Lindemeyer deputado federal coordenador presidente da frente parlamentar da indústria naval brasileira junto à Câmara Federal e ao mesmo tempo aproveitando a oportunidade para parabenizar a deputada Verônica Lima e todos os seus pares que estão nesta data lançando essa frente parlamentar em defesa da indústria naval no estado do Rio de Janeiro uma ação extremamente importante que visa mais do que qualquer outra coisa nós resgatarmos valorizarmos o trabalho a renda dentro do nosso país dentro do estado do Rio de Janeiro fortalecer o trabalho nos estaleiros e também em relação a todos os fornecedores de bens nós já chegamos a ter mais de 80 mil postos de trabalho nós sabemos o quanto esse setor é estratégico e que desenvolve a economia do nosso país isso dialoga sim também com a soberania nacional nós queremos rever questões como a BR do Mar que emprega dois terços de trabalhadores estrangeiros a BR do Mar que acaba permitindo o afretamento de embarcações em detrimento da construção de embarcações dentro do nosso país sem a defesa da indústria nacional são ações como essa articuladas com a frente parlamentar naval do nosso país em âmbito nacional é de que forma irmanadas nós estaremos somando esforços para reverter uns cenários onde nós estamos vendo a exportação de emprego de renda de tecnologias para fora do país em detrimento do interesse do nosso povo em detrimento do interesse do nosso país então é dessa forma que eu quero aqui parabenizar por essa iniciativa estaremos juntos nesta caminhada tanto a frente estadual quanto a frente nacional e no dia de hoje acabei não podendo estar aí estava dentro do avião deu uma pane no avião no qual eu estava me deslocando para o Rio de Janeiro acabei perdendo a viagem mas outras oportunidades virão e estaremos juntos para retomar o emprego a construção naval a defesa da soberania nacional valorizando as demandas da Petrobras as demandas da Transpetra da Marinha do Brasil e ao mesmo tempo também do setor privado brasileiro que pode demandar empregos e pode demandar trabalhos aqui no nosso país assim como outros países defendem as suas economias nós precisamos fazer com que o Brasil enxergue esse setor como estratégia de fortalecimento da economia com geração de trabalho de renda com desenvolvimento social para o nosso povo então um grande lançamento para a frente naval da indústria brasileira também no Rio de Janeiro forte abraço a todos e todas vamos juntos nessa caminhada anunciar a presença do senhor Paulo César Quintanilha presidente do sindicato dos metalúrgicos de Itaboraí o senhor Mitan Chafan assessor do deputado federal Reimond o senhor Jorge Antônio do sindicato dos bancários presidente do sindicato dos bancários de Niterói e região senhora Raimunda Leone secretária-geral da CTB o senhor Jorge Antônio Porquinho presidente do sindicato dos bancários o senhor Matheus Ribeiro Campos diretor do sindipetro e o senhor Márcio diretor do sindicato dos metalúrgicos vamos dar por encerrado e considero finalizado gostaria de agradecer a presença de todos e todas reiterar o nosso compromisso e objetivos dessa frente parlamentar boa noite a todos e todas e vamos à luta g Legenda Adriana Zanotto